Boa tarde, tudo bem? Obrigado professor Valmir pela apresentação. Meu nome é Davi Dominovski, Felipe Santiago, nosso diretor técnico de produções audiovisuais e Gustavo Rodrigues, nosso diretor de produção. Bom, a gente tem uma produtora em Brasília, a gente trabalha com produção audiovisual para a televisão, para cinema, para a internet e hoje a gente vai dar uma pincelada no que é as etapas de produção audiovisual que se aplica para games, que se aplicam também para cinema, que se aplicam para televisão, todo o conteúdo audiovisual e vamos falar a respeito da visualização científica mesmo, quais os cuidados para a gente fazer plotagem tridimensional a partir de informações matemáticas. Então, é um tempo curto pela complexidade do assunto, então a gente tem uma hora para dar uma pincelada que levaria um mês para a gente chegar num nível superficial. Então, a gente vai dividir a palestra em duas etapas principais. A primeira etapa que vai ser uma introdução geral sobre o assunto e a segunda etapa onde o Felipe Santiago vai mostrar alguns softwares que a gente usou na linha de produção para chegar nessas imagens aí. Como o professor Valmir disse, infelizmente a gente não teve liberdade de mostrar algumas imagens dessa produção específica que a gente fez, graças a alguns detalhes jurídicos tal, de produção, não foi exibido ainda, tal, mas a gente tem algumas imagens a mais que a gente vai usar para exemplificar o processo em si e, se possível, despertar curiosidade de pessoas nessa linha, nessa onda, que é trabalhar com conteúdo audiovisual, que é produzir imagens, fazer animações tridimensionais, chegar a algumas coisas interessantes. essa imagem que vocês estão vendo é uma representação do sol, tem um fractal contínuo aí que nunca se repete, então vários momentos em que o sol aparece durante a série nunca é o mesmo sol, então a gente tem uma plotagem das manchas solares também, do ciclo dessas manchas, então é bem interessante, a gente vai abordar inicialmente a função do audiovisual na didática moderna, as realidades imersivas, o papel do audiovisual em vários segmentos, de formação de cultura mesmo, então a gente iria começar com isso, que é um assunto longo, vamos tentar ser o mais sucinto possível, para a gente caber nessa primeira hora aí, pelo menos, para servir de uma centelha aí de curiosidade. Vamos mostrar algumas ferramentas, inclusive, várias ferramentas open source que a gente usou durante a produção, então são técnicas usadas em Hollywood, em grandes produções audiovisuais, e a gente consegue isso no estilo guerrilha, a gente consegue fazer isso em baixo custo, rodando os hacks, rodando o Linux, então a gente está conseguindo baratear uma coisa que era impensável antes, graças ao custo que até então existia. Bom, a gente vai passar alguns slides para vocês, para servir de um guideline aí para abordar esse tema. As produções audiovisuais, porque o pessoal fala audiovisual, é uma coisa muito interessante, porque a gente tem visto, só olhar aqui na campus, a quantidade de conteúdo audiovisual sendo gerado, sendo experienciado no amplo sentido da palavra, então a gente tem visto não só no sentido de games e simulação, mas no sentido de realidades imersivas mesmo. Por exemplo, está havendo uma mudança na área da educação, da pedagogia, da metodologia didática, está havendo uma mudança estrutural. Antes se explicava o que era uma célula, hoje a gente tem transportado pessoas para dentro da célula, a gente tem mostrado, a gente tem conseguido fazer isso. Então, com a seriedade da metodologia científica, de plotagens matemáticas, a gente tem conseguido trazer um nível de realismo muito interessante, que tem possibilitado novas experiências na área de educação, principalmente, não só entretenimento. Então, é muito interessante a gente abordar a função do audiovisual nessa nova cultura, nessa nova onda que está rolando aí. Bom, o cinema, a televisão, sempre foi, até então, uma grande devoradora de imagens, então a gente tinha até então a televisão, o broadcast, como a gente conhece, o cinema, como um grande devorador de imagens, sempre precisava, era necessário mais e mais imagens. Quando chegou os games e começou a elevar o nível dos processadores de games, das consoles, das máquinas, nasceu então uma nova, uma nova fonte, uma nova, uma nova característica, desses produtos audiovisuais, porque eles pararam de serem somente contemplados e começaram a ser de fato interativos, então a gente começou numa nova onda que é o audiovisual interativo, então começou a ser gerado realidades imersivas, a gente começou a ter experiências audiovisuais interativas, então a gente está começando uma nova onda aí que é só a ponta do iceberg, que isso tem se estendido à internet, tem se estendido à blog sphere da coisa, é muito interessante. O audiovisual também é usado nos protótipos, sempre foi usado na arquitetura, protótipo de engenharia mecânica, até engenharia química, o pessoal tem usado protótipos visuais, muito interessante, as visualizações científicas cada vez mais com essa integração de softwares poderosos como o MATLAB e outros, a gente tem conseguido gerar imagens fantásticas a partir de plotagens matemáticas, então essa nova onda é muito interessante e vamos ver se a gente vai conseguir pelo menos dar uma pincelada geral, quais são as etapas de produção básico, que para muitas pessoas é um bicho de sete cabeças ainda, você imagina o avatar, um filme, complexo, 3D, então a gente ainda tem essa coisa meio mistificada o que é o audiovisual, a gente não põe uma caixa de mágica, mas são processos simples, a gente consegue chegar a um resultado muito interessante sem uma complexidade cada vez mais reduzida, os softwares têm se tornado, têm adquirido interfaces cada vez mais amigáveis, então a gente tem alcançado um nível de interatividade de usabilidade de softwares que até então eram muito complexos, têm se tornado cada vez mais intuitivos, então a gente consegue hoje em dia, a gente vai passar inclusive nos softwares pagos também, vamos fazer alguns exemplos de como a gente consegue chegar a esses resultados visuais e quais as ferramentas que a gente usa para chegar a esses resultados. Mando o próximo aí, então, o grande problema que sempre houve na visualização científica especificamente é como que a gente consegue manter uma narrativa visual interessante sem comprometer a ciência da coisa, então era sempre um problema que a gente esbarrava, como é que a gente consegue de fato transportar pessoas para aquela nova realidade sem quebrar as regras daquela nova realidade, no caso da astronomia a gente teve o cuidado de conseguir manter até um certo nível as proporções tal, mas como são astronômicas, tem as licenças poéticas, então muitas vezes a gente tem que sacrificar a ciência para montar uma narrativa visual, então na medida do possível a gente consegue respeitar manter os padrões matemáticos e de um ponto em diante a gente tem que até torcer um pouco esses valores para conseguir montar uma narrativa visual que seja interessante, que de fato as pessoas se interessem pela coisa, então a intenção da série ela não dessa série em específico que a gente produziu que eram 30 episódios vai passar ainda mas a intenção da série não era passar conteúdo científico específico de fato era que a gente conseguisse abordar visualmente algumas narrativas que gerasse interesse na galera que coisa fantástica é isso o que é isso então o grande lance apesar de todo o cuidado que a gente tentou ter com as texturas com os tamanhos as proporções as órbitas tal a gente muitas vezes precisou se dar algumas licenças poéticas então a visualização científica esbarra nisso constantemente como a gente fazer passar um conteúdo de alta complexidade tornar ele interessante principalmente para as pessoas não iniciadas na área então é uma coisa fundamental a gente conseguir construir essa função essa função estética que existe nas narrativas visuais para a gente a gente vai passar um videozinho de alguns trechos mas como é que a gente consegue manter a ciência manter os detalhes por exemplo a gente tem esse sol e vênus numa proporção interessante infelizmente isso aí foi gerado em alta resolução para rodar em blu-ray e tal tem um outro visual tem a esfera celeste também que a gente não consegue ver nessa projeção mas no caso da esfera celeste é um exemplo interessante que a partir de catálogos de estrelas a gente fez uma plotagem tridimensional com a magnitude aparente das estrelas a coloração delas e a posição delas então toda vez que a gente aponta a câmera para um lugar específico de fato aquele céu é como é então a gente teve esse nível de cuidado de fazer uma desconstrução matemática para gerar essa plotagem inicial desse conteúdo no caso da esfera celeste mesmo foi gerado com partículas a gente usou um software específico para isso combinamos três ou quatro catálogos de estrelas a gente tem uma nebulosa também muito interessante esse é o Sol e Vênus também de outro ângulo numa proporção bem aproximada o que a gente fez era sempre primeiro a gente fazia as órbitas a rotação velocidade e a partir desse modelo matemático mais ou menos preciso a gente começava uma abordagem audiovisual posicionamento de câmera como fazer movimentos de câmera sem perder a magnitude porque são distâncias astronômicas então esse processo é é um processo muito interessante nesse caso a gente tem um grande berço de estrelas na nébula da Carina que a gente usou simulações de fluidos pra gerar esse esse material então a gente tem é uma paleta de paleta de cores contrastadas já de imagens do Hubble e conseguimos através de simulação de fluidos dar esse volume né e essa essa magnitude tridimensional pra uma coisa fantástica né infelizmente como todo mundo aqui mais ou menos da área se interessa pela coisa sabe como é reduzido os recursos que a gente tem pra ciência então foi uma produção totalmente guerrilha né totalmente é hardcore né então o processo foi seguindo os recursos que a gente tinha né com os hacks os render farms a gente vai passar nesses detalhes mais técnicos com mais clareza pra chegar em imagens de fato interessantes né nossa intenção era mais uma vez não não passar somente um conteúdo específico um conteúdo científico mas despertar curiosidade de pessoas pra pra esses detalhes né então nesse caso aqui são são mais ou menos cinquenta e poucas camadas de processamento de fluidos né com uma câmera animada nesse meio é muito interessante e esse é um dos exemplos lá do tipo de imagem que a gente tem trabalhado pra produzir né pra distribuir isso pra material didático né começar a a gerar uma cultura de consumo desse desse material né a gente tem uma animação do da grande mancha vermelha de júpiter por exemplo que é a gente conseguiu né com alguns mapas coletados de movimento desses gases na superfície de júpiter a gente conseguiu simular né com uma precisão quase lá né esse conteúdo né a gente vê IO no shot anterior né a gente viu IO passando na frente da grande mancha vermelha e logo depois a gente tem Europa em primeiro plano com uma distância mais ou menos real então primeiro a gente gerou essas cenas esses mundos com as regras mais ou menos específicas que a gente tem em mãos e depois disso a gente teve esse approach audiovisual de animar câmeras nesse mundo com cuidado de não perder a magnitude da coisa que é uma coisa que a gente vê em várias séries no mundo inteiro essas câmeras hipervelozes que estariam em velocidades impossíveis acontecendo e sempre com esse approach se reduz a magnitude da coisa a gente esquece que de fato essas grandes estruturas do universo são gigantescas um tamanho até imensurável então esse foi um dos cuidados que a gente teve ali no caso a gente tem a NGC 6357 que é outro grande berço de estrelas que a gente fez a partir do conteúdo que a gente tinha visual a gente também fez uma simulação de fluidos para conseguir passar essa grande catedral uma estrutura gigantesca do universo o tempo reduzido que a gente tinha a gente não conseguiu pegar ela inteira essa é uma fração dela mas inclusive as estrelas que aparecem aqui elas tem a magnitude aparente dela e a coloração a partir da temperatura em Kelvin delas dos catálogos de estrelas que a gente teve acesso a gente conseguiu reproduzir o que seria uma câmera passando por aquela específica região do universo o processo de criação audiovisual ele é o mesmo processo para todas as áreas que o audiovisual vai ser aplicado ele começa com uma ideia em si um argumento no caso de um filme um argumento do filme o cerne da história da coisa no caso de uma obra científica a gente começa com o desejo do nosso público alvo compreender ou contemplar as imagens que a gente tem possibilidade de fazer a partir desse processo a gente inicia um processo de roteirização pensando em imagem e pensando a nível de informação a gente tem o esforço de passar aquilo num formato audiovisual antes de iniciar a produção depois dessa etapa a gente começa a fazer o conceito visual que vai ser usado durante toda a produção ou seja a gente começa a definir os elementos que vão caracterizar a identidade visual daquela peça que a gente está gerando então no caso de um filme ou de um game ou de uma realidade imersiva que usa personagens por exemplo a gente começa com o conceito visual desses personagens desse qual vai ser o tecido visual que a gente vai usar e que forma que a gente vai abordar qual vai ser a narrativa visual que a gente vai usar para abordar aquele tema que previamente foi o starting point lá no argumento a partir desse momento a gente inicia um processo que a gente chama no audiovisual de storyboarding a gente começa a quebrar em planos já pensando como que se amarra um plano com outro que a gente